Olá, inicia mais um programa Conexões na TV Campos. Sou o professor Luciano Schuch, do Departamento de Aparecimento de Energia Elétrica e conduzo as conversas sobre tecnologia e inovação. Hoje estamos recebendo o professor Tiago Bandeira Marquesan, atual diretor de tecnologia e professor do programa de pós-graduação em engenharia elétrica, para falar sobre um tema que está em voga agora, Smart Grid, Redes de Distribuição de Energia Elétrica Inteligentes. Então, professor Tiago, inicialmente vamos agradecer a tua presença aqui com a gente e a nossa primeira pergunta para o nosso telespectador é o que que vem a ser Smart Grid? Bom, professor Luciano, primeiro que agradecer estar aqui contigo conversando sobre esse assunto que é muito importante e é um assunto principalmente que a Universidade Federal de Santa Maria, através do Centro de Tecnologia, dos professores do Centro de Tecnologia e técnicos administrativos do CT, junto com os alunos de graduação e pós, tem se envolvido em discutir esse tema e conseguir dar uma contribuição à sociedade em termos desse tema. Na verdade, o nosso sistema, como a gente conhece hoje, aquilo que a gente recebe energia em casa lá, ele é constituído dessa forma há anos. Então, há anos a gente vê o sistema constituído da forma com que ele está. E hoje, com o advento de uma área dentro da engenharia que vem ganhando cada vez mais notoriedade, que é a área da eletrônica, nós conhecimos muito dentro da nossa casa hoje, foram micro-ondas, tem eletrônica lá dentro, televisão, tem eletrônica lá dentro. Então, toda essa eletrônica está vindo também para o nosso sistema de potência. E com isso nos permite com que nós possamos ter, além de uma medição melhor daqueles consumos que nós temos dentro de casa, ou ter uma visão melhor do sistema de potência, também nos permite uma maleabilidade em fazer algumas ações, por exemplo, como, em termos mais técnicos, um controle do fluxo de potência, saber justamente quando o professor Luciano está lá dentro da casa dele tomando banho, ou também qual é o tipo de carga que o professor Luciano liga normalmente durante o dia. E isso vai nos possibilitar um planejamento melhor do sistema e, ao mesmo tempo, uma melhor condição de investimento dos recursos para o sistema de potência. Então, a questão do Smart Grid é muito importante para a sociedade, de forma um todo, como para a distribuidora ter energia. Perfeito. Na verdade, a Smart Grid vem muito na eficiência de custos do sistema, porque a concessionária vai ter uma visão melhor do sistema. E para nós, contribuintes, quanto melhor tiver a eficiência da concessionária, hoje, na modicidade tarifária que nós utilizamos, em teoria também, nós podemos vir a pagar menos pelo insumo energia, que nós sabemos hoje que o insumo energia é bastante custoso a toda a população e a toda a sociedade. Sr. Thiago, em relação às pesquisas que o senhor conduz dentro da tecnologia e os nossos professores vêm conduzindo, pode ter algum exemplo de alguma tecnologia que está disponibilizada, na universidade, para o setor da energia do país? Nós hoje, na minha área, por exemplo, nós temos um grupo que trabalha em transformadores de potência. O que são transformadores? Transformadores são aqueles dispositivos que a gente vê nos postes aí no sistema de distribuição, por exemplo. Nessa área, hoje, nós temos vários projetos em diferentes estágios. E eu acho que a universidade se encaixa muito bem nisso. Quer dizer, nós temos alguns projetos que estão em estágio de rápida colocação no mercado, por exemplo, estágio de curta maturação. Temos alguns projetos de média maturação e alguns projetos de longa maturação. Então, por exemplo, nós desenvolvemos um projeto já em parceria com uma empresa do Paraná, onde esse projeto está patenteado hoje pela UFSM e deve ir a mercado até final do ano, onde a UFSM passa a angariar royalties sobre o produto desenvolvido. Esse é um projeto de um ano, basicamente, onde nós melhoramos a eficiência desse dispositivo. Existem outros projetos, por exemplo, como um projeto onde nós integramos a regulação de tensão interna dentro da sua casa, quer dizer, eu garanto que lá, aqui em Santa Maria, tu vai ter 220 volts na tua casa, eu preciso de um regulador eletrônico nesse transformador. Esse é um projeto também desenvolvido em parceria com essa mesma empresa e com uma concessionária de energia. Então, nós temos concessionária de energia, empresa e a UFSM aportando conhecimento. Esse é um projeto de maturação em torno de 5 anos, que tu também foste pesquisador nesse projeto também para o Sr. Luciano lá no departamento. E temos projetos de mais longo prazo, que seria a substituição desses transformadores, por exemplo, que estão no poste, que usam óleo, cobre, que tem um impacto ambiental quando tem vazamento no meio ambiente, para ser um transformador totalmente eletrônico, utilizando as teorias e técnicas de eletrônica de potência. Este é um projeto que tem um tempo de maturação muito maior. Então, este é um projeto que, por exemplo, ele deve ter um tempo de maturação em torno de 20 anos. Nós trabalhamos em todas as cadeias de inovação que a gente chama. Projetos de curto prazo, projetos de médio prazo, mas nós também temos que desenvolver ciência de longo prazo, porque é na ciência de longo prazo que está o desenvolvimento da universidade. Aí está o foco do desenvolvimento da universidade. Essa questão do transformador é estado sólido, transformador totalmente eletrônico, mudando esse paradigma do transformador mecânico com óleo, onde tem que uma equipe da concessionária ir lá, mudar o TAP, risco para essa equipe. Fala, quais são os desafios que a gente tem dentro de um grupo de pesquisa, a gente tem o desafio do mundo inteiro, o que está sendo feito para conseguir chegar a gente ter um transformador de distribuição totalmente eletrônico? A grande questão é que esse transformador totalmente eletrônico, hoje, três grupos no mundo trabalham. A UFSM e mais dois grupos fora do Brasil. Então, primeiro que isso já é romper várias barreiras. Quando você tem poucos grupos mundiais trabalhando nessa área. O segundo é que é o investimento da Companhia Estadual de Energia Elétrica, quer dizer, da CE. E a CE, lá em Porto Alegre, está investindo aqui, na universidade, para desenvolver esse transformador. Só que esse transformador, a gente tem, nesse projeto mesmo, que encerrou a primeira fase agora, nós tínhamos sete professores trabalhando, doutores, nós tínhamos mais quatro, cinco alunos, cinco alunos de doutorado e mais três alunos de mestrado. Então, e desenvolvendo nos diferentes níveis, porque toda a tecnologia desenvolvida aqui, onde nós temos um problema, que nós temos que considerar, que eu tenho dispositivos eletrônicos que eu tenho que importar, e que eles estão no topo da tecnologia, que demoram seis meses para chegar aqui. Então, esses são todos os desafios que nós temos que suplantar para conseguir atingir os objetivos do projeto. E é muito interessante, porque a tecnologia desenvolvida em torno de algo tão complexo, como é um transformador eletrônico, que usa várias técnicas de controle, usa várias técnicas de potência, usa várias técnicas de isolamento elétrico, ou análise de rigidez de elétrica, essas várias técnicas, na verdade, elas são desenvolvidas e podem ser aplicadas em outros projetos também. Então, esses projetos grandes, de grande monta, eles têm aquilo que a gente chama de aplicação dual. É o que acontece muitas vezes na área militar. A gente tem um projeto que depois tem aplicação dual à sociedade. E esse projeto do SST, do Transformador de Estado Sólido, levou os nossos grupos de pesquisa, o nosso programa de posação de engenharia elétrica, a um outro nível de análise da eletrônica. Nós fazíamos eletrônica em tensão, em baixa tensão. E hoje nós passamos a conhecer média tensão. Hoje nós temos um laboratório, por exemplo, de média tensão, graças a esse projeto, capazes de ensaiar equipamentos até a tensão de 80 mil volts, 80 quilovolts. Então, tudo isso traz benefícios para a universidade. Exato. Essa questão de um projeto de pesquisa em desenvolvimento em parceria com uma questão da energia, nosso grupo, que surge frutos para a nossa instituição, que é esse próprio laboratório de ensaio de transformadores. Podia falar um pouco desse laboratório que está sendo feito em cima de alguns projetos de P&D que foram desenvolvidos já no passado e estão sendo desenvolvidos? E qual vai ser o benefício para a universidade e para a nossa comunidade, de uma forma geral, de ter um laboratório de ponta para trabalhar com as tecnologias? Hoje, esse laboratório, a questão da infraestrutura física é da UFSM, mas a questão de todos os equipamentos que estão dentro desse laboratório, inclusive os recursos de terceiro utilizados para a montagem desse laboratório, são recursos que vêm desses projetos. Financiados pela iniciativa pública e privada. Pública, eu digo, porque a CE, que é uma das financiadoras, é uma empresa pública. Mas são empresas que financiaram esse laboratório. Esse laboratório tem mais de um milhão de reais investidos lá, financiados por empresas. E através desse laboratório, nós vamos poder fazer e participar do programa de etiquetagem de transformadores de distribuição do Inmetro, que é um programa, na verdade, que visa tornar esses equipamentos cada vez mais eficientes. Se nós pudermos etiquetar esses transformadores aqui, nós vamos ser remunerados pela etiquetagem. E esse recurso vai reverter em benefício do próprio laboratório, para a melhoria de suas instalações. E dentro desse laboratório hoje, nós temos grande parte dos bolsistas de mestrado, doutorado e ensino de graduação, fazendo seus experimentos com bolsas pagas também, por estes projetos com empresas públicas e privadas. Então nós temos uma relação ganha-ganha, porque este aluno, e nós já temos dois alunos que participaram desse projeto, que hoje estão dentro da empresa, justamente sem praticamente fazer uma seleção, porque eles já dentro da universidade conheciam a realidade da empresa. Isso dá um contexto de formação para o nosso aluno totalmente diferenciado. Aquele aluno que participa de projetos de pesquisa, diretamente ligado ao mercado, ele tem uma formação diferenciada. E isso é reconhecido depois pelo próprio mercado, ou quem sabe, se ele quer ser um empreendedor, ele já tem também esse know-how. Essa questão é muito importante também com o aluno, quando ele participa desses projetos, ele conhece o problema do mercado, o problema da empresa, e ele tem essas duas opções. Ou ele vai procurar trabalhar nas próprias empresas do setor, ou montar a sua empresa para poder prestar serviço para essas concessionárias, esses setores. A questão da etiquetagem, o senhor Tiago, o senhor falasse, existe a questão do Inmetro para mostrar a qualidade dos produtos, isso então mostra muito a questão da universidade colaborando com o sistema elétrico de potência, com as empresas, para garantir que não vai explodir um transformador, que ele tem o mínimo de qualidade desses equipamentos. E eu queria também que você falasse um pouquinho da experiência do centro de tecnologia, nessa questão de certificação de laboratórios, na questão da universidade, colaborando com a sociedade, usando os seus laboratórios para garantir qualidade desses produtos que são comercializados no Brasil. Hoje o centro de tecnologia já tem um laboratório certificado na área de energia fotovoltaica. Nós hoje somos certificadores de inversores para a área de energia fotovoltaica. Isso quer dizer o seguinte, nós, como bons brasileiros e como universidade pública brasileira, estamos garantindo que na sociedade está chegando um produto de qualidade. Então esse é o nosso papel também. E além do mais, eu estou trabalhando com alunos ligados a isso. Eu tenho alunos que estão ali aprendendo, sabendo o que é um produto de qualidade, quais são os requisitos que esse produto de qualidade tem que ter. E claro que também a universidade ganha recursos financeiros com isso para investir na sua pesquisa e nos seus projetos de extensão. E o CT hoje, ele tem a criação de um sistema de gestão de laboratórios, o SGLAB, e é um sistema de gestão de qualidade de laboratórios. O CT tem investido nisso já há anos, não é de agora, né? Há três, quatro anos que o CT investiu num sistema, o SGLAB, que hoje é coordenado pela professora Morgana e que nós temos também lá a técnica rosa, que hoje está dedicada exclusivamente ao sistema de gestão do SGLAB, de qualidade. O que o SGLAB faz? Ele, na verdade, cria procedimentos laboratoriais que são usados por todos os laboratórios do CT e esses todos os laboratórios que queiram se juntar ao sistema SGLAB vão ter qualidade e até perspectivas de vir a certificar seu laboratório ou de ter um padrão de procedimento de ensaio laboratorial e assim também a gente sabe, por experiência em outros países, que isso faz com que esses laboratórios ganhem muito mais know-how e muito mais perfil de pesquisa também. Não só de entrega à sociedade de uma prestação de serviços ou uma pesquisa mais de desenvolvimento tecnológico, mas a gente sabe que isso tem financiado muito a pesquisa científica básica. É o financiamento da pesquisa científica básica através de laboratórios de excelência com procedimentos com sistema de gestão de qualidade. É, o sistema de gestão de laboratório é exatamente isso. Ele consegue passar um serviço de qualidade para a sociedade e principalmente fazer ensaios para a própria pesquisa com confiabilidade. Isso é muito importante para a comunidade externa quanto para a comunidade externa. Nós estamos aqui no programa Conexões com o professor Tiago Bandeira Marquesan falando um pouco sobre as tecnologias de smart grids. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos. Retornamos com o programa Conexões na TV Campus com o professor Tiago Bandeira Marquesan para discutir um pouco mais sobre smart grids, as redes de distribuição de energia inteligentes. Professor Tiago, no primeiro bloco a gente estava conversando um pouco sobre as tecnologias por rede de distribuição de uma forma geral. Nós vamos falar um pouco agora da própria universidade. A nossa rede de distribuição de energia, a nossa rede que leva energia a todas as nossas tomadas, que alimenta os nossos equipamentos da universidade, fala um pouco dos trabalhos que estão sendo feitos pelo grupo de pesquisa, os trabalhos que o senhor coordena, em relação a esse conceito dentro da própria universidade. Professor Luciano, é sempre bom dizer também que o mandorinha sozinha não faz verão, né? Então esses trabalhos, na verdade, eles são fruto do emprego de trabalho de muitos pesquisadores da UFSM. E esse é um trabalho coordenado principalmente junto do Centro Tecnologia, e aí eu faço referência a dois professores, o professor Daniel Bernardon e o professor Maurício Perandil, que têm trabalhado arduamente nesse projeto de eficiência energética da universidade, e a doação dos pesquisadores da universidade à melhoria do contexto energético da própria universidade. E aí, junto, claro, com o gabinete do reitor, a pró-reitoria de infraestrutura e a pró-reitoria de administração, que hoje compõe uma equipe que está em torno de uma comissão de eficiência energética dentro da universidade. Essa comissão de eficiência energética foi criada já há três anos, e hoje começa a apresentar os primeiros resultados. Através de um edital que nós submetemos, um edital da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é a agência reguladora, se chama ANEL, Então, através desse edital, nós fomos contemplados, junto com a CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, que hoje é dona da RGSUL, que foi e comprou a ASSUL, que era a nossa antiga ASSUL, né, todo esse movimento de mercado. Então, com isso, hoje, em parceria, nós estamos implementando um projeto de eficiência energética na universidade. Só para dar um contexto geral, a Universidade Federal de Santa Maria, ela media em um único lugar o consumo dela de energia. Quer dizer, lá onde ela recebia da concessionária de energia. Então, eu não tinha como saber quando cada prédio da universidade consumia de energia. Então, com isso, fica muito difícil, por exemplo, eu fazer uma campanha de eficiência energética. Vamos dizer, vamos pegar o prédio da reitoria, onde nós estamos. Aqui na reitoria, eu quero eficientizar energeticamente a reitoria. Isso é muito complicado, porque quanto eu estou consumindo na reitoria? Então, esse projeto vai trazer várias questões. Uma delas é a mudança de 1.300 pontos de iluminação, né, que já foram feitos. Então, hoje, nós temos 1.300 pontos de iluminação mudadas para uma tecnologia LED. LED, essa lâmpada em casa LED, que nós compramos também para substituir as nossas lâmpadas antigas, fluorescentes, né, com alta e elevada durabilidade, com baixo consumo de energia, né. Quer dizer, sempre digo, tu injeta energia e tu tem que produzir iluminação lá no fundo, que é o que tu quer, né. Então, eu preciso que eu consuma pouco e emita bastante luz, né. Então, isso é o que a lâmpada LED consegue fazer. Então, esse é um ponto, 1.300 pontos foram substituídos. Nós estamos mudando toda a iluminação da Avenida Roraima. Quem passar na Avenida Roraima aqui, vai ver desde o arco até o memorial aqui do Dr. Mariano da Rocha, vai ver que nós vamos ter toda aquela iluminação ali diferente, substituída por lâmpada LED, uma iluminação muito mais viva, uma iluminação mais, com uma temperatura de cor mais alta. O que quer dizer? Do ponto de vista visual, é mais branca do que a outra amarelada que nós tínhamos antes. Então, isso vai causar um impacto. Quem passar por ali vai ver. E um outro ponto é a construção da nossa usina solar, que é aquilo que nós falávamos da fotovoltaica lá no outro bloco. Quer dizer, a fotovoltaica, na verdade, nada mais é a tecnologia que nós temos, que é utilizar a energia do Sol para gerar energia. Essa energia solar está sendo construída na universidade e vai ser campo de pesquisa também para a universidade. Quer dizer, nós somos o cliente, vamos ter lá uma potência de 100 kW instalado lá, que vai representar uma boa potência de utilização de energia para a universidade, produzida através de uma fonte sustentável de energia. Esse é um ponto muito interessante, professor Tiago. A gente tem os grupos de pesquisa trabalhando com a formação de recursos humanos da qualidade na área da energia solar fotovoltaica. Ao mesmo tempo, a gente tem projetos concessionários para desenvolvimento de inversores, para fazer a conexão, desenvolvendo a eletrônica de potência. A gente tem projetos de P&D para instalar dentro da universidade uma usina solar fotovoltaica. E a gente está certificando inversores que a sociedade compra. A gente começa a fechar uma cadeia de produção. Esse é o modelo de desenvolvimento de país, onde as universidades colaboram com todo o setor produtivo, em vários momentos, desde a fabricação do inversor até a colocação dele no mercado e o teste que a gente faz. E aí está o papel da universidade no desenvolvimento regional, professor Filipe. Aí quer dizer, através disso, a universidade cumpre o seu papel de desenvolvimento. E ao mesmo tempo, com todo esse conhecimento que nós absorvemos da sociedade, nós somos capazes de ensinar o nosso aluno com muito mais qualidade. Eu tenho certeza que esse nosso estudante que sai de dentro da universidade formado através desses projetos de pesquisa ou que participa disso sai com uma qualificação muito maior. Então, quer dizer, nós passamos todos os conceitos técnicos. O nosso corpo acadêmico é muito bem qualificado para passar todos os conhecimentos técnicos. E se nós conseguirmos juntar ainda o ensinamento desses projetos, com certeza nós vamos ter um aluno totalmente diferenciado, formado pela UFD. E ao mesmo tempo, nunca deixem de lado e fazer pesquisa de ponta nessas áreas, publicando nas revistas de maiores fatores de impacto do mundo, publicando esses próprios trabalhos que são testados dentro da própria universidade. E a publicação de alto impacto acaba sendo uma consequência disso tudo. Quer dizer, se você tem bons trabalhos, se você tem uma ciência de qualidade e se você tem dinheiro para fazer uma ciência de qualidade, você naturalmente terá publicações de grande impacto. E é isso que tu colocas muito bem. Outra questão também dessa questão do smart grid dentro da universidade, de tornar ela inteligente, vem a questão da medida, desses pontos, a medida da energia e a telecomunicação, porque não adianta eu medir, se eu não posso gerenciar isso à distância, verificar e online entender. Eu queria um pouquinho que tu discutisse essa questão da comunicação, dos pontos de medida com iluminação, com equipamento e qual é o benefício para a universidade e para o sistema elétrico de potência de uma forma geral. Hoje nós vamos, através desse projeto, nós vamos monitorar 75% da carga da universidade. Quer dizer, hoje eu não tenho visão nenhuma, é como se fosse um voo a cegas, não sei quanto cada centro consome, cada unidade de ensino consome, com isso nós vamos passar a monitorar 75% dos maiores centros consumidores, quer dizer, 75% da carga que serão os maiores centros consumidores da universidade. Com este monitoramento, que será um monitoramento sem fio, eu não preciso mais ter o leiturista, que nem nós tínhamos lá o leiturista que passava mês a mês na tua casa para saber quanto tu consome e ainda passa na tua casa para saber quanto tu consome para te cobrar lá no final do mês a leitura. Não, a universidade está desenvolvendo uma tecnologia de ponta. Toda essa medição, ela vai ser feita sem fio, através de uma tecnologia de baixo custo, desenvolvida por alunos nossos, que é a mesma tecnologia que monitora hoje o nosso ônibus interno, que sabe a localização desse ônibus interno, vai também monitorar o nosso consumo de energia, através de uma startup nossa, que é a Fox, criada por alunos e que hoje está incubada na Pulsar, uma das incubadoras da Gitec. E aí vem o outro ponto importante desses projetos, que acabam trazendo recursos para a universidade, mas não é esse recurso, não é simplesmente só para qualificar o laboratório, para a gente conseguir ter equipamentos para fazer os ensaios melhor, mas também para fomentar os nossos próprios alunos, que esse recurso humano a gente está formando para o mercado, mas ao mesmo tempo eles estão, durante o seu período de que estão se qualificando, se capacitando nos nossos grupos de pesquisa, já estão montando as suas empresas. E quando a gente consegue ver que o nosso aluno está gerando tecnologia, que hoje está sendo testada e validada dentro da universidade, logo, logo, esse produto estará colocado à disposição do mercado. E essa empresa tem uma ligação com a universidade. Ela nasceu aqui dentro. Ela nasceu a partir de um projeto de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, essa empresa, mesmo que ela vá para o mercado, vai se instalar no Distrito Industrial de Santa Maria, ou no Tecnoparque de Santa Maria, ou em algum lugar, ela não vai perder o elo com a UFSM. E, com isso, ela vai dar a contrapartida de capacitar também outros alunos nossos aqui dentro, através de outros projetos de pesquisa que podem ser financiadas por essa própria startup ou essa spin-off quando sai de dentro de um laboratório. Perfeito. Sr. Thiago, agora uma questão mais... O que é que tu enxerga da grande vantagem desses projetos, do envolvimento de empresas nascentes, dos próprios P&D, para o Programa de Operação de Engenharia Elétrica? Hoje, o Programa de Operação de Engenharia Elétrica é um programa de conceito 6 na CAPES, um dos poucos de excelência da nossa universidade e essa relação do mercado, projetos com recursos externos e qual é o impacto disso para o programa, como professor permanente do nosso programa. Todos nós sabemos hoje que trabalhamos em pesquisa que nós temos um grande problema em recursos governamentais. Quer dizer, não é segredo para ninguém que realmente há uma redução dos recursos em pesquisa e envolvimento. Hoje, grande parte das bolsas do Programa de Operação de Engenharia Elétrica pagas a estudantes, tanto mestrandos quanto doutorandos, são advindos desses projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje, eu tenho uma bolsas pagas pelo governo vindos da CAPES ou do CNPq, mas eu tenho também uma grande parcela no Programa de Operação de Engenharia Elétrica de bolsas pagas por projeto. Com isso, eu tenho vários estudantes de mestrado e doutorado com dedicação exclusiva ao programa, pagos em bolsa de projeto e com isso, com certeza, eu tenho um programa que não depende só da estrutura governamental, depende de uma estrutura de projetos e por isso que consegue a excelência que tem. Consegue a excelência que tem porque dá um retorno à sociedade e porque tem publicações de alto impacto causada também por esses estudantes e professores que conseguem recursos externos para se manter dentro do programa. Essa questão de falar dessas publicações é importante assaltar para nossos outros professores, pesquisadores da universidade que às vezes não têm essa experiência de fazer projetos de P&D, de captação de recursos, que às vezes dizem ah não, mas se eu for fazer um projeto com uma empresa eu não vou poder publicar, eu vou ficar, quem vai determinar a pesquisa vai ser feita é a empresa. Tu como foste o nosso coordenador da Transição de Tecnologia da Agitec, ajudou a criação da Agitec e essa questão da Transição de Tecnologia mostrasse um pouco dessa experiência como pesquisador e também como coordenador da Transição de Tecnologia para o mercado determinando ou não essa preocupação que existe é a subordinação da universidade ao mercado. Como é que tu enxerga isso? Eu tenho uma visão muito clara, professor Luciano. Se o mercado determinar o que a universidade está fazendo é porque a coordenadoria de transferência de tecnologia está pecando em algum momento na Agitec. Porque isso é muito claro, é igual quando eu vou negociar um carro. Eu não vou, ninguém está determinando o carro que eu quero comprar. Eu tenho opções de mercado e eu compro. A universidade é a mesma coisa. Ninguém vai determinar o que a universidade vai fazer, mas a universidade vai poder escolher aquilo que ela acha que é importante para a sociedade. Então, ao momento que surge algum projeto de pesquisa em que a universidade é contra isso, a universidade tem que se posicionar contra. E dizer, não, deste projeto a universidade não irá participar. Ou porque não é foco da universidade ou porque não tem ganho para a sociedade. Porém, no momento em que surge um projeto, pode ser de uma empresa em que a universidade acha que isso vai trazer benefícios para a sociedade ou vai trazer benefícios para o país de desenvolvimento, aí sim a universidade pode participar e eu acho que deve participar. Então, acho que esta avaliação muito de que nós passamos a ser, de certa forma, cerceados em pesquisa pelo mercado, na verdade, se nós nos deixarmos cercear pelo mercado. Agora, se nós soubermos estabelecer a relação ganha-ganha, se nós tivermos um bom negociador de transferência de tecnologia, como temos hoje o professor Márcio Mazut, um excelente negociador, eu tenho certeza que ele não deixará que a universidade passe a participar de projetos que não são interesses da universidade e da sociedade. Uma questão também que a gente tem hoje na universidade, praticamente, dois mil pesquisadores e desses dois mil, em torno de mil estão na pós-graduação que detêm muito da fronteira do conhecimento. Então, o mercado não consegue determinar a nossa pesquisa porque nós estamos à frente do mercado e na maioria dessas áreas que a gente falou, transformador de estado sólido, transformador eletrônico, não existe nenhuma empresa no Brasil e nenhuma no mundo desenvolvendo e trabalhando com isso. Ou seja, nós estamos rompendo fronteira e, claro, auxiliando a formação de um novo mercado. Então, isso é importante também ficar... O exemplo disso que tu comentas é o projeto esse do transformador de estado sólido, que é um transformador totalmente eletrônico, que não vai levar óleo nem nada disso, esse transformador, ele tem uma grande empresa por trás e essa grande empresa nunca pensou que poderia investir nisso e hoje ela está investindo nisso porque ela vê também que a universidade disse assim, olha, isso pode ser o futuro daqui a 20 anos e ela está dizendo, não, para aí, eu não quero perder este futuro também. É lógico que pensando em mercado, mas quem está editando o desenvolvimento nesse caso, a proposta, não é da empresa, a proposta é nossa, da universidade. A empresa viu a possibilidade de ganho e se juntou a nós e com isso financia junto esse projeto. É, e no final quem ganha, na verdade, é a sociedade que ganha com isso. Ganha mais emprego, mais renda, ganha desenvolvimento do país. Exato, é isso que a gente quer, um país soberano, que a gente consiga exportar tecnologia, não simplesmente exportar as nossas commodities. Doutor Tiago, nossa conversa está muito interessante, mas o nosso tempo está acabando no programa Conexões da TV Campus. Muito obrigado a todos os telespectadores. Eu que agradeço, muito obrigado por essa oportunidade, a todos os telespectadores.